Música Portavoz Comando Penitelli, Superintendente Antônio da Luz Hateten, daudáonê suspeito nebe desconfia a mate Benzamin de Deus, no hacanek vítima na enrua, detido ona i racela esquadra leteforro, rodihalo identificação. Relaciono ao acontecimento nebe dia sete de setembro, e acontece o caso de homicídio no município de Armeira, nebe em Maca, resulta em Maidamate e na enrua Canem. O caso de homicídio no município de Armeira, eleva esquadra leteforro, e se era, o seio captura o suspeito, e ia horas, tuco lima o balão. E o suspeito, ia o na cela esquadra leteforro, e a tu transporta, e o comando município, o de processo continuação, e o suspeito, ia o inicial e, e a gente, a guarda o IASELA, e o de reino, o processo continuação, e a gente, o processo de justiça, e a gente, a gente, a responsabilidade, e a gente, nebe em Maca, ia comete. Caso homicídio, e acontece, ia quinta semana, cotuc, ia suku, catraileten, posto administrativo, leteforro, município Armeira, equipa cobertura, Xiemen.